As três grandes mídias, eu posso dizer que alguns, felizmente, têm feito alguma coisa para mudar um bocadinho a agulha, mas eu acho que hoje em dia tu já não tens este conceito dos mídias, porque tu se pensares, se nós todos pensarmos, existe o conceito do omnicanal, ponto. Tu tens uma rádio e a rádio tem que ter uma página Facebook e um site e gravam vídeos e metem no YouTube, isto afinal já não é rádio porque já é multimédia e a mas também não é televisão, é uma mistelada e hoje em dia tu tens em marcas e o consumidor consome a informação, seja em papel, seja em ecrã, que pode ser interativo ou não, porque hoje o conceito de televisão por cá, o ar morreu, já não estamos aí. Eu acho que não é preciso reinventar muito porque revistas, epá, revistas, isso nós não tivemos publicidade no site, morremos, epá, se o conteúdo for bom e se de facto houver uma massa de consumidores, tu podes meter um gateway de pagamento que eles consomem e tu ganhas dinheiro, não é mesmo? Eu costumo dar o exemplo do New York Times, o New York Times é um gigante, é um monstro, é para os jornais daqui e não têm a dimensão do New York Times. Eu tenho uma Wired, revista Wired. É uma revista para nerds, para geeks, extremamente especializada, epá, mas o que é que tem? Conteúdos bons. E seja no website, seja nas redes, seja em YouTube, tu consomes, queres consumir o conteúdo bom e profundamente, tens de pagar. E o que acontece? A malta paga, se inscreve e consome. Agora, pá, os mídias cá em Portugal, alguns têm sabido ir atrás, eu não posso dizer que saibam reinventar, isto porque nós, eu por acaso, até tenho tido a sorte de trabalhar com alguns dos mídias cá em Portugal e mais uma vez o que eu noto é resistência à mudança. Tu vês, por exemplo, plataformas internacionais a fazerem coisas muito à frente, vês que funciona, já existe validação, mas o pessoal, em vez de olhar para o que é que se faz bem no mercado, é ver, epá, o que é que o meu concorrente direto está a fazer, não é? Aí eles estão a fazer, eu tenho que fazer também, não é? Se eles não estão a fazer, deixa estar, porque isto como está, está bom. E olha, exatamente a mesma coisa que diz, está bom, está bom, deixa estar, como é que está? Estou mais ou menos, estou bem, entende?